Alô, Brasil! Aqui é o Cristiano Neves. Essa é pra você! Sempre que eu passo pela sua rua Lembro tudo que existiu entre nós Creia, você mora na minha lembrança Nem mesmo o tempo vai apagar minha esperança Querida, você não sabe que estou sofrendo Tamanha dor! Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o seu amor Querida, você não sabe que estou sofrendo Tamanha dor! Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o seu amor Olha, você é tudo em meu viver Sinta o que eu sinto agora por você Hoje vou vivendo com a solidão Quem sabe amanhã talvez Serei dono do teu coração Querida, você não sabe que estou sofrendo Tamanha dor! Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o seu amor Querida, você não sabe que estou sofrendo Tamanha dor! Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o seu amor Tamanha dor! Eu quero provar que te amo 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 Tamanha dor! Eu quero provar que te amo